Seguinte pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre seis itens que desde quando a gente começou a viajar o mundo e ter uma vida minimalista, nós não sentimos a mínima necessidade de ter mais do que um. Esse vai ser mais um vídeo sobre o tema minimalismo que a gente vai trazer aqui no canal durante essa quarentena. Afinal, esse estilo de vida foi uma das peças chaves para a realização dos nossos objetivos. Então nós achamos interessante trazer esse tema aqui no canal para quem se identifica com esse estilo de vida ou para quem só tem curiosidade mesmo de saber como é esse tema, como é o minimalismo. Então se você já gostou desse tema, já vai logo deixando o like aí no vídeo e comenta aqui embaixo quais são os itens que você só tem um e por que que você só tem um desses itens, porque você não tem mais do que isso, ok? Então vamos começar esse vídeo. Pronto pessoal, vamos agora para o primeiro item que a gente só tem um. Lembrando que se você tiver mais do que um de todas essas coisas que a gente vai mostrar aqui no vídeo, não tem problema nenhum. Isso varia muito de pessoa para pessoa, da necessidade de cada um, então não fique pensando que você está errado se você tiver mais de um. Todo mundo pode viver da forma como quiser. Vamos lá. O primeiro item que a gente só tem um é um notebook, exatamente. Agora vocês devem estar pensando assim, na minha casa nem notebook tem, eu não preciso de notebook, eu queria pelo menos ter um notebook, mas no nosso caso nós utilizamos o notebook para o nosso trabalho. Então normalmente quando as pessoas trabalham em home office ou então trabalham digitalmente, é melhor que cada um tenha o seu computador. Só que para nós a gente não viu a necessidade de ter mais de um computador, né? Ter um computador para cada um. Por quê? Porque a gente preferiu organizar os horários de uso de cada um. Tipo, eu tenho as minhas obrigações de trabalho utilizando o computador e a Renata tem as dela. Então a gente preferiu otimizar os horários, tipo, eu tenho o meu horário para fazer as minhas coisas e a Renata tem os horários para fazer as coisas dela e assim a gente não precisou comprar um outro computador. Talvez mais na frente seja um pouco mais necessário, vai que a gente aumenta a nossa demanda de trabalho, provavelmente vai ser necessário comprar mais de um. Mas no momento a gente não achou necessário, então a gente preferiu se manter com esse computador, que é um computador muito bom, ele é de uma marca boa, a gente fez um bom investimento nesse computador e que tem nos dado grandes resultados e que tem sido necessário e o suficiente para o nosso trabalho. E a segunda coisa, que na verdade é uma coisa minha, que eu só tenho um, é bolsa. Eu tenho essa bolsa aqui, que é tipo uma pochete, que eu uso ela para tudo. Quando eu vou sair ou quando eu vou para qualquer lugar, praticamente eu não tenho aquelas bolsas que a maioria das mulheres usam, que coloca aqui, que eu não sei o nome. É, sei lá, bolsa de ombro. É, bolsa de ombro. Eu tenho essa bolsa aqui e aqui eu coloco tudo que eu preciso, dinheiro, cartão, chave. Ela é bem confortável, eu não preciso ficar carregando o peso. Eu coloco ela assim. É bem leve, bem confortável e bem seguro, né? Porque na maioria das vezes quando você anda com a bolsa assim, é perigoso. Então essa aqui ninguém carrega de mim e para mim já basta só essa aqui. E o terceiro item, que a gente só tem um, é chinelo. Não, a gente não divide o nosso chinelo, mas a gente só tem um chinelo cada um. Tem muita gente que tem mais de um chinelo, até porque às vezes tem medo, né? De quebrar e não ter um outro para calçar. Mas no nosso caso, como a gente viaja muito, como a gente precisa ter o suficiente para caber tudo dentro de uma mochila, então nós vimos que se a gente tivesse mais de um chinelo, não iria ser prático para a gente colocar na bolsa. Na última vez que a gente viajou, que foi quando a gente veio de Portugal para o Brasil, quando a gente foi arrumar os nossos mochilões, a última coisa que a gente colocou foi o chinelo. E a mochila quase não fechou. Então imagina se a gente tivesse mais de um. Seria só perda de dinheiro, porque a gente teria que deixar um chinelo para trás, porque as outras coisas seriam muito mais importantes do que um chinelo extra. Então a gente prefere correr esse risco de quebrar a chinela do que ter que deixar um chinelo para trás, porque não coube dentro da mochila. Para o nosso estilo de vida é bem necessário que a gente só tenha um chinelo, porque realmente não vai caber dentro da mochila, que foi o que aconteceu. Inclusive nós estamos falando a palavra chinelo, mas na verdade nós falamos chinela. É chinela. Aqui no Ceará o pessoal diz que tem uma chinela de dedo, não é um chinelo de dedo. Está bem difícil falar chinelo, então vocês deem um like só por isso, porque é muito difícil. Inclusive se você fala chinela também no dia a dia, comenta aqui embaixo para a gente se identificar. Exatamente, saber quantos nordestinos, quantos cearenses. Não sei se é no nordeste todo, mas no Ceará eu sei que é chinela. E a quarta coisa, que nós só temos um e é uma coisa que nós dividimos, é shampoo. Nós geralmente usamos shampoo bem baratinho, nós não temos muita frescura para shampoo. E nós dividimos um shampoo para nós dois, a gente não tem cada um um shampoo. Então comenta aqui embaixo se você tem mais de um shampoo em casa. Ou se você divide shampoo com seu marido também. Porque eu acho que é bem comum as pessoas terem só um shampoo em casa. A gente estava até debatendo aqui antes de começar o vídeo. Nossa, será que tem pessoas que tem mais de um shampoo em casa? A Renata disse que lá na casa da mãe dela tem um monte de shampoo. Mas eu nunca imagino que em outro lugar as pessoas usem. Enfim, acho que depende da quantidade das pessoas que tem em casa, não sei. A gente divide um shampoo há muito tempo. Há cinco anos e meio a gente divide shampoo e está de boa. E também é muito importante para as nossas viagens. Porque normalmente quando a gente viaja de avião, a gente não pode levar shampoo. Não pode levar um tubo de shampoo desse tamanho. E acaba se a gente tiver muito produto líquido assim, tipo shampoo, creme, condicionador. A gente só vai perder. E então sempre que a gente chega num novo destino, a gente compra shampoo, compra condicionador, compra isso, compra aquilo. E aí o que a gente tinha anteriormente se perde. Então é melhor ter só um, porque já que vai perder mesmo, então que se perca só um, né. Então é bem mais fácil para o nosso estilo de vida. E pessoal, o penúltimo item dessa lista, o quinto item, é o item que eu acho que vai causar alguma polêmica. Mas para o nosso estilo de vida isso é absolutamente normal. Esse quinto item é uma coisa pessoal minha. Eu tenho para dizer para vocês que eu só tenho uma calça. Exatamente, eu só tenho uma calça para tudo. Isso já é uma coisa normal minha. Eu nunca fui de ter muitas roupas. Eu sempre tive as coisas ali meio já contadas para o tanto que eu preciso. Só que de uns tempos para cá, calças tem sido uma coisa que eu não tenho comprado absolutamente quase nunca. Porque em primeiro lugar, a gente é do Ceará e o Ceará é um estado muito quente. Então a gente não anda normalmente de calça por aí. A gente anda mais de bermuda, short. A gente não vai muito para shopping, a gente não vai para festas, nem para lugares assim muito arrumados. Em terceiro lugar, porque eu odeio calça jeans. Eu não gosto de calça jeans. Sempre fica apertado em mim. Eu nunca acho que eu estou confortável. Então por isso até eu comprei essa calça aqui. Ela é tipo de elástico na barra. Não sei como é que chama aqui. Na cintura. Então eu acho que por conta desses motivos aqui que eu apresentei para vocês. Eu não tenho necessidade nenhuma de ter mais do que essa calça. Essa daqui já tem feito uma grande diferença e um ótimo trabalho. Então obrigado calça. E a última coisa que a gente só tem um, mas na verdade é uma coisa pessoal minha. São brincos. Eu só tenho esse brinco que é quase invisível. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu não costumo mudar de brinco assim como eu mudo de roupa. É antigamente, quando eu não era uma pessoa minimalista, eu tinha muitos brincos. Sabe aquelas gavetinhas que você guarda brincos que é bem pequenininha? Eu tinha três trecos daquele que eram cheios de brinco. Ficava tudo emaranhado um no outro, cordão e tudo. Brinco, cordão, relógio. Mas hoje eu não tenho praticamente quase nada. O que eu tenho de bijuteria é esse brinco aqui. Que eu uso ele sempre em todas as ocasiões. Inclusive para viajar, hoje é muito mais fácil. Porque eu não preciso perder tempo escolhendo o que eu quero usar. Antigamente quando a gente viajava, eu costumava fazer o look na minha cabeça e ver quais os tipos de brinco eu ia usar. Era um brinco para o dia, um brinco para a tarde e outro para a noite. E hoje em dia eu não faço mais isso. Eu só tenho um brinco e uso ele em todas as ocasiões. E pessoal, esses foram seis itens que a gente trouxe aqui. Que a gente só tem um. Que a gente não vê a necessidade de ter mais do que um. Lembrando mais uma vez que se você tem mais do que uma calça, mais do que uma bolsa, mais do que um computador, mais do que um brinco. Na verdade a Renato falou que ela só tem um brinco, mas na verdade ela só tem um par de brincos. Um brinco seria só numa orelha. E se você tem mais do que um dessas coisas, não tem problema algum. Para o nosso estilo de vida é que é necessário que nós tenhamos menos coisas. Afinal, como a gente trabalha viajando, a gente tem que ter um espaço bem reduzido para poder caber as nossas coisas. Então nós temos que diminuir ao máximo esse tanto de coisas para a gente conseguir manter esse estilo de vida. Senão seria impossível. A gente teria que pagar bagagem extra. Então seria uma coisa insustentável. Mas se para o seu estilo de vida isso é bom e você gosta de ter mais coisas, você é totalmente livre para isso. E você que tem que ver o que é necessário na sua vida ou não. O minimalismo não é você abrir mão de todas as coisas e viver igual um monge, né? O minimalismo é você conseguir ver o que é que não é necessário na sua vida e conseguir cortar para viver somente com aquilo que lhe importa, com o que realmente é importante na sua vida e não perder tempo com coisas inúteis. E se você gosta desse tema minimalismo, deixa o like aí que é muito importante para a gente. Se inscreve no canal. Lembrando que também a gente tem vários outros vídeos sobre minimalismo muito bacanas. Então vai lá assistir que está tudo separadinho aí em playlist para você só clicar e assistir. Nesse canal a gente aborda sobre a nossa vida, as nossas viagens. Nós temos várias dicas de viagem no canal. Nós temos também dicas sobre morar fora do país, que era o que a gente estava fazendo nesse último ano. Então se você gosta desse tipo de tema se inscreve aqui no canal e deixa sua sugestão também de vídeo. Caso você tenha alguma sugestão é só deixar aqui nos comentários, ok? Então é isso. Deixa o like aí e essas coisas tudo aí e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!